Excuses, excuses. Andai de me, olham, kaki. Andai de me, se eu moro agora spoito. E aí? 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 para ir para a ver o servidor e a palavra não sei what the fuck ok, agora eu vou ver i não sei não sei parkour grip no lado não sei não sei não sei A qual é a rádio Hardstone? Rádio. Seguro não rádio. Eu vou agora. Agora. Vocês diferentes. Vocês nesse trabalho. Vocês são batalas de águila. Eles são batalas de águila nesta. In Im! Obrigado. 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 E aí. 23,3 e 4,25. Lala. Como é louco. Como é louco. E aí, eu vou ir demorar. O que é isso? Eu vou ir para o que eu estou.